A CETA Junto é direto para o público fabriquense e para os mais participantes online a través da plataforma digital streaming a partir da página principal do PNUD. Senhoras e senhores, convosco os Tabanca Jazz enquanto abordamos os demais participantes. Obrigada. Nós somos os Tabanca Jazz e temos o prazer de fazer a abertura do lançamento do Laboratório de Aceleração que é uma iniciativa do PNUD com vista a melhorar o setor de desenvolvimento no país. O Laboratório de Aceleração do PNUD vai trabalhar muito próximo das comunidades e seus inventores locais, criando assim soluções locais para as suas carências. A diáspora também tem um papel determinante no desenvolvimento do país. E nós, sendo uma banda residente na diáspora, também queremos fazer parte desta mudança, divulgando o que está a ser feito no país junto das nossas comunidades no estrangeiro. Bem-ajam. Música 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 Amor Falan Amor Conta Amor Falan 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 Am a maior rede de aprendizagem no mundo sobre os desafios de desenvolvimento fundamental. Começou com 16 laboratórios em 78 países e agora está se desenvolvendo para ter 90 laboratórios em 114 países. Sou Ana Ju e sou a chefe de manutenção de soluções. E posso começar a chegar? Eu acho que é importante vocês também perceberem quem é nós somos e como é que nós vamos trabalhar em Inemissal. E então temos aqui um apódio para mostrar o sítio de como é que nós vamos funcionar como um laboratório de aceleração na Inemissal. Eu, como chefe de mapeamento, tenho como objetivo de barulhar as comunidades, comunicar com aqueles que são os enviadores locais, as organizações morais que têm acesso à comunidade. Estou se passando para o meu colega Victor, que é chefe de exploração. Ele tem como papel de acreditar a ciência de dados para podermos ter base de como é que nós vamos enfrentar os problemas. Em vez de chegarmos às comunidades e dizermos, ok, isto é que nós temos que mudar? Não. Através da ciência de dados, trabalhando diretamente com a comunidade, vamos desenvolver uma ciência de dados que vai ter base de nós podermos dizer, ok, estas são as soluções que nós trouxemos e desenvolvermos-nos por causa da comunidade que tínhamos a necessidade. Depois, passando para a minha colega, a Visa, que é a chefe de experimentação, vamos fazer uma exploração. Vamos, depois daquelas da ciência de dados e as soluções que foram desenvolvidas juntamente com a comunidade, vamos começar a experimentar estas soluções para ver se funcionam ou se não funcionam. Porque o objetivo é ver o que é que funciona na comunidade, o que é que é sustentável e as formas em que nós podemos adaptar para poder lidar com as mudanças que acontecem em cada comunidade. Este é um ciclo que continua, nunca acaba. Nós vamos sempre comunicando com a comunidade, vamos sempre agregando ciência de dados, vamos sempre experimentando novas soluções para ver o que é que funciona a fim de criar um portfólio para mostrar, ok, o laboratório de aceleração, o que é que nós fizemos? Como é que nós podemos usar? como é que nós agregamos estas ciências de dados? Como é que nós chegamos ao Ministro e dizer que esta é a solução que é necessária para esta comunidade? É muito importante que vocês entenderem a forma em que a equipa vai trabalhar. O ciclo da aprendizagem está dividido em quatro artes que temos sentir, explorar, testar e crescer. Sentir trata-se de entender quais são os desafios e oportunidades emergentes no contexto local. Explorar trata-se de entender melhor os desafios e buscar soluções observando como os cidadãos já estão enfrentando esses desafios. O terceiro, testar, trata-se de projetar um portfólio de soluções potenciais para entender com vários pontos do sistema em fazer testes e produtivos à queda de a desfacção. E o último, crescer, trata-se de entregar um portfólio de soluções que dependem ao dar os artes públicos. Bom dia a todos. Eu sou o Vitor Brana, sou o chefe de gestoração. Agora vou explicar um pouco sobre aquilo que é o desafio da fronteira. Nós, antes de iniciarmos esse processo de turismo e ambição, um dos primeiros desafios foi exatamente em termos de traduzir para o português aquilo que é a ideia central do laboratório de aceleração. Começámos logo por esse primeiro desafio. O desafio da fronteira foi traduzir na língua inglesa, que é o Frontier Challenge. Então nós estivemos a ver na literatura como é que podíamos traduzir para o português sem que fique alguma coisa para lhes explicar. A fronteira aqui recorda-nos a um espaço físico entre dois países, mas neste contexto queremos enfatizar que trata-se do limite. O que nós vamos ter aqui é vamos desafiar os nossos limites. E a área que foi escolhida que a gente só escolheu para explorar no laboratório de aceleração é o serviço público. Então nós vamos trabalhar com o serviço público, explorando as várias áreas. Do momento em que ainda não temos uma área específica. Como sabem, o serviço público importa áreas de transporte, saúde, educação. Então temos várias temáticas que no futuro vai ser identificada aquilo que vai ser a nossa prioridade. Como o representante já tinha falado e a Isa também temos laboratórios no mundo inteiro. E então queremos vos dar exemplos dos laboratórios que já estão em funcionamento no mundo inteiro para vocês verem mais ou menos como é que nós também podemos fazer abordagens aqui na Guiné-Missau, não necessariamente nestes âmbitos, mas naqueles que englobam no nosso desafio da fronteira. Estas são as fotos do laboratório de aceleração do Vietnã. Na capital, a equipa dos técnicos do laboratório de aceleração tinham como desafio de fronteira gestão de risco. Então a primeira foto foi do barco onde eles começaram para conseguir lidar com esta situação de gestão de risco que não existia naquele bairro. Eles então tiveram uma comunicação com a Câmara para explicarem temos este desafio queremos mudar como é que nós podemos fazer através da ciência de dados. A Câmara disse que seria melhor trazer só os caixotes porque os caixotes iam resolver porque não havia caixotes. Então eles saltaram o passo que é essencial da ciência de dados porque o laboratório de aceleração era necessário. E então na segunda foto como conseguem ver a Câmara pôs estes caixotes. A comunidade não aceitou os caixotes. Eles tiveram que os caixotes ficaram feios que eles não gostavam não sabiam porquê estava ali não é alguma coisa que eles já estão acostumados a usar e então voltaram para o laboratório de aceleração e eles foram e fizeram a ciência de dados foram falar com a comunidade e dizer ok porquê é que vocês não usem estes caixotes qual é o problema que estes caixotes têm e o que é que nós podemos rodar para que vocês possam usar. E então o laboratório de aceleração teve uma colaboração com uma instituição local que já tratava da situação da gestão do lixo e eles desenvolveram juntos a terceira foto. São caixotes que já existiam naquela com aquela organização que eles já haviam feito a ciência de dados e eles desenvolveram esta e partiram na mesma comunidade para ver se as pessoas começavam a usar. A terceira foto é a final depois de um mês dois meses para ver como é que as pessoas começaram a tratar de gestão do lixo no bairro e só para vocês verem como é que funciona a cada passo cada etapa exige um técnico diferente para lidar com a comunidade diretamente para poder desenvolver uma solução que funcione. Este é sempre do Laboratório da Aceleração do Cabo Verde que estão a trabalhar com soluções existentes nas várias áreas que possam responder às necessidades das pessoas e aos desenvolvimentos sustentáveis. Temos aqui na imagem o SPD-DROME Seed-planting-DROME Mas queremos saber como começou. O Laboratório organizou um fórum aberto para inovadores e empresários nas áreas de tecnologias que visa compartilhar novas ideias. O projeto SPD-DROME foi apresentado por um jovem inovador Eric Pinheiro. O projeto é uma tecnologia para apoiar a luta contra a disseminação do Covid-19 particularmente na desinfeitação das ruas bem como para prover serviços de logística e agricultura. O Laboratório de Aceleração juntou-se ao Ministério da Agricultura e Ambiente e também no município do Ilha do Maio para desenvolver e produzir dois prototipos de drones para uso e experimentação em locais remotos. em vários inglês. Testar soluções e fazer produtivos é um parte fundamental dos laboratórios. Assim, podemos avaliar e aprender o que funciona e o que não funciona para entender o que temos do arco-ambiente e também o que precisamos melhorar. E... Vocês lembram-nos quatro fases do ciclo da aprendizagem? Sentir, explorar, estar, crescer, estar aqui. Neste momento, o projeto de Espire Drone está na última fase, crescer, ou crescimento. E o Laboratório de Aceleração do Cabo Verde está articulando uma parceria como o UPS na entrega de materiais. E também estão a expandir o projeto de sementes para reclorestamento e desinfestação para os livros. Vamos dar alguns exemplos do que está a acontecer aqui em termos de inovações. Mas antes disso, eu queria só partilhar essas imagens. Do lado esquerdo, podemos ver o mercado do Cabo, para quem conhece Cabo, que foi financiado por um projeto de Rio Verde por Um. O mercado está aí, nota-se que não tem muita frequência e na outra imagem temos o mercado atual que neste momento é o que é mais utilizado. Nós aqui queremos enfatizar que às vezes podemos ter boas intenções em termos de um escritório aquilo que é pensado e depois a sua implementação pode não correr da melhor forma. Então, o que se pretende para o laboratório de aceleração é envolver desta dignidade ao poder local as ONGs que estão todos juntos para termos soluções mais sustentáveis. Agora vamos falar de equipe e inovação que tem dado a acontecer aqui na minha sala. Toda a gente ouviu falar do Ricardo Ká, que foi vencedor do primeiro prémio do Salão Africano de Inovação. Ele está aqui nesta sala. Daqui a bocado vamos falar com ele. Ele criou aquela máquina que faz descasco do cajú. E temos também um outro exemplo aqui, o senhor casado, que também tem uma máquina que faz a transformação, como podem ver nas imagens, aquilo são garrafas. Eles recuperam as garrafas, metem naquela máquina, transformam e depois conseguem fazer novos, como podem ver no último slide, para a construção. Então, para isso, se é mais interativo, eu vou me dirigir a eles para explicar melhor as suas inovações. o que nós queremos saber essencialmente é quantas máquinas dessas já existem no país e se já está a ser a habilidade. Neste momento, este é o máximo que vamos ao primeiro dozeiro produtivo, produtivo a gás, do curso que não tem a 1ª, a conta e doze que existe no outro. Paralênico e produtivo por falar de um som que existe para ver que um som de tênis e encomenda deste curso. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Casaco, criou a última inovação. Queremos saber se já está a ser comercializado esse tipo de bloco produzido através desse tipo de distribuição histórica. Bom dia a todos. Chamo o amigo da Silva Casaco, criador desse projeto desde 2015, tem o barco. Mas o bloco está a sair. O problema que eu tenho é a questão da produção da máquina. A máquina é muito pequena, não tenho capacidade de produzir quantidade do bloco. Mas o bloco está a sair, tem muita produtiva nesse momento. de que eu faço que eu faço aquele é devido. O vinho custa mais ou menos 500 e a diferença é na sombra aquele que leva o cascário. E aquele de 15 custa pode ser sancionado. E a diferença é de 6. Simpleta. muito obrigado pelos dois. Nós só criamos um bocado de interação para perceber como é que vai funcionar o operatório da aceleração. São inovações em que vimos a comunidade. Então nós vimos a aproveitação económica nisso, quer dizer que alguém já está a criar algum tipo de franqueza vindo através de inovações da comunidade. O operatório da aceleração pretende identificar experiências e meteorologias de inovação. Com isso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Conjuro convida todas as instituições e organizações da sociedade civil no território nacional a apresentarem propostas de inovação a fim de participarem no concurso de iniciativas inovadoras para a promoção do desenvolvimento local, aceleração dos objetivos do desenvolvimento sustentável na edificação inaugurada oficialmente aqui neste evento de lançamento. Entretanto, os três primeiros qualificados do concurso receberão um certificado de mérito e também serão ideias quantias no valor de 2 mil dólares ao primeiro qualificado, mil dólares para o segundo qualificado e 500 dólares para o terceiro. A data limitada para o evento das propostas é até ao dia 28 de dezembro de 2020 e os resultados serão divulgados a 21 de janeiro de 2021. Esta é mais uma oportunidade que a sociedade de violência vem para mostrar a sua capacidade de criação, inovação, empenho e ao mesmo tempo usufruir de mecanismos de ação que facilitam o processo de desenvolvimento do país. Dito isto, convidou a fazer o representante presidente do PNUD, senhor Tiago Dakeginhoff, a fazer a introdução do presente evento. Obrigada. Bom dia, desculpem que tínhamos que acortar o trabalho para a Jéssica e vai ser muito mais prazeroso do que ouvir as minhas palavras, mas queríamos começar agora já com parte mais formal do evento. cientíssima ministra dos negócios estandeiros, cientíssima ata comissária para o COVID, secretário de Estado do Orçamento do Ministério das Finanças, estou sendo invadido. Essa invasão tecnológica presidente da Câmara Municipal do Pissão, cientíssimos embaixadores aqui presentes, caros colegas do Sistema das Nações Unidas, caros internautas que nos acompanham desde o Facebook, caros convidados e amigos. É realmente uma honra saber que todos vocês estejam agora acompanhando nós, o PNUD, mas também o Accelerator Lab para este lançamento do novo laboratório de aceleração na Inevisão. Para mim, é um momento importante porque desde o início acreditei que a gente deveria mudar de marcha, mudar de aceleração em apertar aquele acelerador que a gente tem institucionalmente. Mas como era possível fazer isso? O laboratório de aceleração é, na verdade, um produto de introspecção institucional muito mais profundo do que aparece. A nível global, o PNUD se perguntou como podemos, na verdade, enfrentar a complexidade dos desafios de desenvolvimento que são, sem dúvida alguma, cada vez mais interconectados. A pandemia do COVID nos demonstrou que um desafio no âmbito da saúde pública tem, obviamente, ramificações na parte social, econômica e ecológica. E vemos que, mesmo tendo ganhos de desenvolvimento, as crises sempre atingem com maior impacto aos mais vulneráveis. Não, não, não. Olha só. Não é para... É para... Nem isso. Desculpe. Como ficamos, então, relevantes neste mundo acelerado de crises multifacéticas e onde queremos e devemos demonstrar que somos o penúltimo capazes de ser catalisadores de mudanças estruturais e de oferecer soluções viáveis. E o primeiro gráfico, na verdade, é muito simples, mas é muito impactante para nós que estamos no mundo do desenvolvimento. como vocês veem, tem o desafio, os desafios do século XXI são, se agem como, de uma maneira exponencial. se a gente ficasse na mesma maneira de fazer as coisas, bom, aí se abre um espaço entre as duas linhas que chamamos de gap. E esse gap entre o que deveríamos de atingir e o que podemos fazer continuando com os métodos como trabalhamos até agora, esse gap tem que ser preenchido. E uma das questões que a gente se pôs é que esse gap só pode ser preenchido por novos métodos, por um olhar diferente, com uma aceleração que a gente quer induzir. Esse gap só pode ser preenchido com métodos pelos quais começamos na verdade voltando o nosso olhar para as necessidades sentidas dos beneficiários e cocriando soluções locais com as populações que queremos atingir. também esse gap só pode ser preenchido com inovação. Não só no aspecto tecnológico digital, mas com um olhar eu acho mais sensível aos usuários, aos cidadãos, com um pouco mais de empatia também. E a gente quer e precisa acelerar porque a gente tem uma data na frente e essa data que temos na frente é a data de 2030. e se todos queremos chegar nessa meta de 2030 atingindo os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente precisa de acelerar. Vocês e isso na verdade toda essa introspecção institucional do PNUD de como enfrentar esses desafios e como mudar institucionalmente nos levou a toda uma gama e série de inovações institucionais que chamamos The Next Gen do MDP, a nova geração do PNUD. Mas daí eu pensei agora eu vou apresentar essa nova fase do PNUD e eu pensei bom, como vocês ainda percebem o PNUD? Como às vezes nós percebemos nós mesmos. E talvez seja mais essa imagem que a gente tem na mente. Um PNUD um tanto nem tão acelerado, talvez em princípio com bastante pastas e burocracia e burocracia. E as pastas e a burocracia em si não tem nada de mal, nada de errado. Só que quando a burocracia e o que rege as nossas mentes, se é a burocracia que rege as nossas mentes, aí sim se torna um problema próximo. talvez o PNUD não seja associado com essa imagem muitas vezes. Essa massa que as crianças usam quando brincam. E eu espero que vocês daqui a pouco vão ver mais dessas ferramentas dentro do PNUD. cocriando, abrindo espaços criativos, fazer prototipos antes de começar uma intervenção, ter essa curiosidade para as pessoas e com as pessoas, ter essa curiosidade de ver quais são as soluções que já existem e que precisam um esquela uma outra dimensão para ser soluções viáveis no país. E é nessa perspectiva que a gente quer criar um método e um espaço diferente que, no final das contas, vai e tem que mudar a cara do PNUD. E vai e tem que mudar a maneira de como nós trabalhamos. Isso não numa retrospectiva de que tudo que fizemos foi errado, mas nessa perspectiva de que o tempo está acabando e a gente tem que acelerar. Isso só é possível com a magia de uma nova equipe. E a gente tem muita sorte de ter três talentosos jovens guinenses que vão estar à frente de toda essa aventura que chamamos do Excel Marvilar. O Excel Marvilar também é uma expressão de otimismo. Não sou daquela ameaça que vemos no gráfico, mas é otimista no sentido de falar que se pode, que acreditamos que olhando para soluções que já estão olhando para possibilidades da inovação, a gente pode dar um salto qualitativo. E, na verdade, recentemente quando com a ata comissária a gente falou sobre como induzir algumas inovações, uma pessoa que veio visitar a grande missão me falou opa, essa é a primeira vez que eu nunca acreditei que eu receberia o meu teste por via de uma aplicação do COVID. Então, eu acho que é uma demonstração que sim se pode e que a tecnologia às vezes e não só a tecnologia pode nos dar surpresas de encontrar soluções para problemas reais. Este laboratório e com isso quero fechar é um laboratório de todos. É um laboratório não sobre o penúdio, é um laboratório aberto, aberto aos nossos parceiros e aberto a esses parceiros que ainda não são os nossos parceiros. É justamente por isso que meus colegas já estão se preparando para safares, assim chamam, safares para todos os cantos do país para ver onde para entender melhor a realidade no terreno mas para também ver quais serão esses nossos parceiros nessa viagem conjunta que o laboratório de aceleração quer dar no país. a boa notícia é que nós estamos sozinhos estamos conectados com 90 laboratórios no mundo inteiro eu acho que é um dia de alegria poder falar que a inibição está nesse mapa e não foi desde o início mas a gente lutou muito para que esse pontinho aqui na África Ocidental esteja nesse mapa da maior rede de inovação na área de desenvolvimento do mundo agora a inibição vai ser parte dessa troca de ideias da troca de experimentação sobre soluções desde o Vietnã até a Argentina passando por aqui essa eu acho que é uma força do período real porque a gente tem essa possibilidade de conectar soluções de conectar experiências sobre temas e problemas e desafios semelhantes que possam trazer benefício também para a inibição todo este esforço não teria sido possível sem os nossos parceiros que acreditaram nessa ideia de uma renovação do olhar do canudo e quero agradecer profundamente a generosidade da Alemanha aqui presente pelo casting e vamos ter também a intervenção do embaixador alemão por vídeo mas também de catar lamentavelmente o embaixador do catar não pode estar aqui presente mas foram esses dois estados esses dois governos que acreditaram nessa iniciativa nova do penúdio mas também quero agradecer a presença de todos vocês do governo aqui representados pela ministra dos negócios estrangeiros a câmara municipal e todos os presentes aqui que são representantes de diferentes organizações e todos os nossos parceiros aqui presentes e que nos acompanham por via internet muito obrigado por estar aqui e espero que todos vocês aproveitem muito da possibilidade do Accelerator para que juntos os programos acelerar obrigado senhora suzi barbosa a quem convido a preferir o seu discurso e declarar oficialmente aberta a ação muito bom dia a todos excelências senhor representante do penúdio senhor caro do ministério excelentíssimo senhor secretário do orçamento também à apresentação do governo senhora alta comissária para o 19 destinos convidados caros membros do topo diplomático aqui presente apraz no começar em nome do governo de Inébissal em meu próprio nome por entrevista neste importante ato de lançamento do que é o laboratório de aceleração da Inébissal um quadro de iniciativa promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no No total de 90 laboratórios de aceleração do mundo a Inébissal tem a proposta de estado entre os últimos 30 escritos fazendo parte destes 90 em todo o mundo nesta perspectiva a abordagem do tema da inovação neste espaço construtivo de ideias e de estratégias de desenvolvimento sustentável que sejam mais propícias a enquadrar na realidade política económica e sociocultural de Inébissal prossegue o objetivo de melhor viabilizar o que é a equação da problemática do desenvolvimento do nosso país assim como as melhores políticas públicas com licença soluções mais inovadoras e eficazes para a concepção de negócios e soluções também que sustentem crescimento económico com impacto positivo e significativo na criação do emprego e na redução da pobreza nacional cate-se sem dúvidas de uma iniciativa que visa adotar o nosso país em instrumentos necessários à própria solução e à estratégia de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável os ODS tanto para que precisamos estar mais preparados face aos desafios transversais como também aos desafios crescentes e inovadores no mundo contemporâneo no mundo hoje completamente iluminado por esta pandemia do Covid-19 Excelências o conceito deste laboratório de aceleração que estamos a lançar hoje na Inemissão consiste sobretudo em procurar um mecanismo para idealizarmos as soluções inovadoras através de informações sustentadas e que sejam objeto de experimentação e de demonstração com vista a produzir resultados aplicáveis às questões de emprego para as nossas virtudes e à mudança global do clima no contexto da modernização econômica e social enquanto clientes e enquanto governantes estou convicta de que o sucesso almojado desta iniciativa do laboratório de aceleração na Guiné-Bissau se obrigasse sem dúvidas como instrumento adequado às ações de comunidade na busca de soluções inovadoras para projetos de desenvolvimento sustentável como bem disse num momento que é bastante atípico para o mundo num momento em que o mundo está completamente assolado pela pandemia de Covid-19 e para o qual temos que buscar uma solução global neste sentido senhores ainda quero-vos dizer que o governo da Guiné-Bissau não poupará esforços no sentido de contribuir para a modernização das parcerias internacionais eficazes no apoio a esta iniciativa do PNUD que já beneficiou mais de 70 milhões de dólares em investimentos financeiros realizados pela Alemanha como bem disse o Chad pelo Catar através do Catar Fund for Development e também pela Itália e por outros parceiros principais do PNUD o PNUD é sem dúvida para a ganha missão parceiro incontornável um parceiro sem o qual o desenvolvimento que hoje temos poderia me ter de estar neste nível eu sou uma destas comunhas disso e eu posso dizer que fui beneficiária enquanto governante enquanto parlamentar e pelas demais instituições pelas quais tenho passado eu disse várias vezes ao Chad hoje aqui presente de que sem dúvida muitos dos trabalhos desenvolvidos enquanto parlamentar não teriam sido possíveis que não fosse o apoio do PNUD e com muita satisfação que hoje ver chegados a este ponto em que vamos criar um laboratório para acelerar ainda mais este processo com efeito quero dizer que o governo da Inadição manifesta a sua total satisfação pelo interesse público desta iniciativa e está resolutamente comprometido pelo PNUD na procura destes novos parceiros e também de recursos financeiros necessários para que possamos implementar e desenvolver desenvolver diferentes soluções propícias a viabilizar os ODS na Inadição assim vamos juntos tentar vencer esta pandemia numa nova ordem mundial imposta por estas novas limitações que temos mas acredito que juntos podemos e juntos vamos acelerar o desenvolvimento Obrigada muito très Obrigado. Obrigado. And based on current trends, we are still far away from reaching a lot of goals of the SDG agenda. But as a global community, we need to move beyond business as usual in accelerating our efforts. And supporting innovation is critical in this regard. That is why Germany has been backing the Accelerator Labs network as a core partner, with 30 million euros over three years worldwide. We have been satisfied with the results of the first interim review that UNDP has presented this summer under the title, The Fast and the Curious – Our Story So Far. UNDP builds upon solid expertise and existing experiences in innovation and acceleration at the local level, which will be brought to global scale with the Labs network approach. The Accelerator Labs are grounded in our common conviction that solutions that exist at the margins are not marginal. And scaling them offers much more potential benefit for realising the 2030 Agenda. The Accelerator Labs have the potential to be catalysts for a next generation of development solutions. Given the complexity of these developmental challenges, like for example climate change and its implication on livelihoods and economic growth, we believe that this new approach is key. Accelerator Labs will be looking for innovative, localised solutions, understanding the needs on the ground. During this year we have been facing new challenges because of the Covid-19 crisis. Development gains are being lost, extreme poverty is on the rise. Therefore, I am glad that, thanks to the persistent efforts of Mr. Egenhoff, we succeeded to integrate Guinea-Bissau in the network of Accelerator Labs. Into a new cycle of looking at and implementing development. Because even before Covid-19, Guinea-Bissau has been confronted with enormous challenges. I dearly hope that with the fresh eyes from enthusiastic Bissau-Ginens with diverse backgrounds, under the guidance of UNDP and its partners, it will be possible to unlock the potentials of development of Guinea-Bissau. I would have wished to be in Bissau with all of you now, to share this moment of joy, but I can assure you that Germany is proud to be contributing to this unique process. And Germany will closely follow the path of the Guinea-Bissau Accelerator Lab. And on my next visit to Bissau, I would be happy to listen to the first ideas that you will have hopefully developed. Thank you very much for your attention. I must be pleased to look forward to your . E a senhora Magda Arvaldo, a da Comissária para a Covid-19. Vamos falar mais do conceito da inovação. Eu acho que o que a gente viu hoje aqui também na plateia, que talvez tenha mais inovação já acontecendo do que a gente pensa. Então, sempre quando a gente fala da inovação, ou a gente pensa nos drones ou num novo aplicativo, mas, na verdade, essas soluções que são soluções das pessoas que enfrentam os desafios diários, eles já inventam muitas coisas e criam, ou criam muitas coisas para superar esses desafios. Então, eu queria perguntar, na verdade, qual, na sua opinião, são essas barreiras, Marta, que você vê que são as maiores barreiras no país, para que essa inovação que está lá, na verdade, acontecendo, possa florescer no país. A senhora Magda Arvaldo, a senhora Magda Arvaldo, que é uma observação mundial, para tentar ganhar tempo e chegar com melhores resultados, para a vida e a vida. Eu penso que a melhor maneira de nós termos em relação à inovação tem a ver com a ampliação das ideias e o apoio, o encorajamento, para que as ideias inovadoras possam sair daquela pequena comunidade, ou do pequeno bairro onde elas estão a acontecer, e atingir uma dimensão que possa, de facto, fazer a diferença de vida das pessoas. Eu penso que a máquina, nos casos, com a castanha de caju, se ela conseguir ganhar um impulso para ser utilizada numa escala maior, aí sim, para haver a diferença de vida das pessoas. Portanto, aquilo que é preciso é descobrir que essas inovações existam, empurrá-las, apoiá-las, e passar a taxa de caju, e passar a taxa de caju, ampliar a inovação, para que ela possa ser livre e possível. Senhor secretário de Estado, tem barreiras também no Ministério de ter seu olhar para as inovações que estão por aqui, que possam ser apoiadas? Primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite, para participar nesse programa. Eu penso que, especialmente, o tema da necessidade de inovação é um lugar de muitas demais, e eu penso que esse processo, uma rotórica aceleração, pode ser um instrumento, para promover a inovação da direitação. Portanto, reprindo diretamente as barreiras, efetivamente, começam a ser, de tudo, a nível financeiro, porque, como estamos, pela apresentação que foi feita, que foram feitas, há um problema, em vez, de escala. Portanto, é difícil, porque é exclusiva a escala maior. tem que ser com o apoio, das instituições, para que terem, efetivamente, reduzir a uma escala maior. E isso passa, essencialmente, por criar, porque a inovação, não vai acontecer no vazio. é preciso criar as condições mínimas, para que elas possam aparecer. Portanto, sobretudo, a nível de criar fundos, que possam, como a nível de número, está a ser feito, possam, efetivamente, estudar, essas inovações. Muito obrigado. David, por que a inovação parece ser tão difícil? Eu acho que o problema maior é uma interpretação que a gente tem de inovação, que pensam que são coisas muito complicadas. Mas todos nós estamos fazendo a inovação todos os dias, cozinhando, outras coisas, estamos tratando de poder costas diferentes. Como alunamos em nossa casa, sempre estamos inovando para arreglar. Então, a inovação primeiro é como podemos facilitar a nossa vida. Todas as inovações deixam mais no dia a dia, como eu posso fazer para facilitar e fazer algo mais rápido. Mas algo que temos que não fazermos sempre, que os mais inovadores, os mais criativos são as crianças. E temos que ter, eu acho que é um grande problema não só em televisão, mas em muitos países, onde há escola, deve ser escola inovativa. Então, desde o momento de crianças, que eles aprendem que é bom ter nossa imaginação. Algumas vezes, nós mesmos, que estamos fechando, chegando, a possibilidade de uma instituição de criatividade que tem a gente. Eu acho que é um grande passo que, quem sabe, quem sabe, com a ajuda do acelerador lá, pode entrar nas escolas para realmente buscar isso. Eu acho que só o que bloqueia é essa concepção que é tecnologia, toda a inovação é um A, é um IG. Mas não é. É muito, menos que isso, são coisas muito práticas. Isso é uma inovação, por exemplo, que não temos que ter isso. Então, há algum evento que é melhor que quando estamos apresentando, podemos necessitar as mal para fazer outras coisas. Então, isso foi uma invenção, uma inovação. Então, são as coisas como assim que temos que ver e eu acho que nós mesmos nos estamos bloqueando para a inovação. Muito obrigado. Eu acho que a aprendizagem e a reaprendizagem dessa curiosidade, dessa criatividade que não deveria ser só localizada nas nossas casas, mas também nas nossas organizações. E eu acho que é justamente por isso que eu optei por essa imagem da massa com que as crianças brincam, porque a gente está tão longe dessa atividade, às vezes, a gente sempre só pensa com a cabeça, mas que mesmo tendo essa possibilidade da criação, envolviação conjuntas, acho que às vezes falta. Nadine, para começar com você, da segunda pergunta e última, como que você encoraja essa criatividade e essa inovação desde a sua organização? é difícil? Eu acho que é difícil porque, como você não chegou no primeiro slide, a gente tem o hábito de trabalhar de uma maneira. Mudar a maneira de cambiar, de fazer as coxas, toma muito tempo. e eu gosto muito que o acelerador lá começa quando chover, e não necessariamente tem que ter experiência. É bom. Então, sempre, eu acho que o grande desafio de nossas organizações é sempre refrescar essa mente e não deixar que as coxas continuem fazendo da mesma maneira, da mesma maneira. Quando fazemos as coxas, da mesma maneira, não estamos avançando. Mas, é também uma precisagem que a gente tem que, é preciso mudar. É preciso sempre mudar, as boas vezes vamos mudar, fazer e fazer mal. Mas, não é uma boa força fazer mal. É também, não precisa a gente, é também inovar, fazer a cor e não fazer bem. Então, esse é o objetivo de todas as organizações. responder a certeza e ser requisados da mente, da gente, dos funcionários, para que eles aprendam também a criar coxas fazendo de maneira diferente. Obrigado, Ana Pérez. Dario de Estado, como você coloca a inovação dentro do Ministério? Obrigado, Ana Pérez. Eu penso que a inovação, isso leva muitas vezes ao século de inovação. Inovar é, no fundo, é inovar, não é? Estar a fazer coisas de forma entre a mudança de métodos, de melhoria, de métodos, não é? De processamento. E quando falamos de inovação, estamos a falar de inovação em qualquer entanto, domínio, em grande área, a nível administrativa, a nível de uma empresa, também para a liga de empresa, o empresário quer inovar, quer alterar os métodos do tecnológico, e quer atingir o sucesso. Porque, para o empresário, inovar, o objetivo dele é atingir o sucesso. E para atingir o sucesso é preciso o impacto fazer as coisas de trem de companhia interiormente. Então, foram coisas que vão ter um determinado impacto. Na mesma altura da situação, na liga do Ministério, há mudanças organizacionais. É preciso fazer mudanças organizacionais para poder melhorar o que não se vê no Ministério, para poder atingir os resultados que são fixados. Também nesse o quadro de viver a inovação. Não é a nível micro, mas pode acontecer a nível de organização e a nível de comportamento. Obrigado. Magda, eu sei que você já tem um bom track record de inovações que você trouxe com o alvo comercial de áudio. Você pode dar alguns exemplos? e também se isso deu certo tudo não deu certo? Foi a mesma escolha forrada. Eu penso que uma das primeiras evoluções que nós tivemos foi o digital para a marcação de testes de covid e a receção dos resultados no cabernopro e nas subreddades. E eu penso que só a população poderá viver serviu a inovação também tem como obstáculo a resistência a tendência das pessoas de continuar na sua zona de conforto de não ter ido nada e às vezes é mais para termos mais energia a tentar tirar as pessoas da zona de conforto do que a inovar. E isso é uma grande preocupação. A segunda inovação que nós temos estamos a trabalhar neste momento é a forma de utilizar as ambulâncias para prestar um serviço de emergência elétrica que seja eficaz, que seja útil e que possa servir os cidadãos de inência de onde quer que estejam através dos sistemas relacionados como no que funciona em outros países. Não é inovação enquanto a estratégia mas para a diminuição é uma forma diferente de utilizar os serviços. Temos várias outras ideias e práticas que acontecem no dia a dia como se disse aqui o importante é experimentar e fazer diferente. O grande não é porque eu fiel e sou uma pessoa muito informada como se estamos com um ano e não conseguimos avançar. Por isso todos os dias cada um de nós na cozinha na porta de vestir estamos sempre a irubar. Eu penso que na minha missão é a inovação é um imperativo nós não vamos conseguir elevar o nível desenvolvimento da minha missão se não inovarmos em todos os setores dentro de todos os setores. E para terminar o projeto inovador que também nos devem tocar e com o qual estamos a trabalhar com este interno que é os drones para a saúde. Estamos a trabalhar na viabilidade de um eventual projeto de drones para a entrega de materiais e equipamentos médicos mas quem sabe também utilizar na agricultura utilizar nas pescas utilizar o mistério da defesa o que estou a falar aqui é porque a ideia é uma ideia que está a ser inculada e que nós mesmos desenvolver depois do estudo de viabilidade e discutir com os setores interessados mas pensamos que na pandemia da Covid há uma luz numa janela muito grande para muitas oportunidades de transformar a forma como os serviços públicos são prestados na minha missão e só para dizer que é imperativo que na minha missão nós passamos de inovações todos os dias e todos os setores se dão não vamos conseguir melhorar o índice de ser contínio neste ano nós não vamos conseguir fazer progresso nesses projetos de desenvolvimento sustentável e 2030 está à volta já nos podemos em 2001 por isso é preciso trabalhar e criar e sobretudo aceitar e mudar aceitar e mudar eu penso que essa é a minha palavra para terminar muito obrigado não tem mais outra palavra para terminar essa pequena intervenção nossa no debate eu acho que o que o Accelerated Love quer fazer é tirar a nós mesmos dentro do penúltimo mas a todos os parceiros da vocês da zona de conforto sem muita dor mas com pouco de dor e essa dor é justamente essa reflexão que a gente tem que dar nos passos que levam à inovação e à melhoria do que todos queremos que são serviços públicos especialmente e eu agradeço muito todos vocês terem aceitado discutir um pouco conosco eu quero também agradecer vai ter umas palavras finais mas eu quero agradecer desde já que é a última vez que eu vou entender pela presença também pela curiosidade porque quero acelerar e quero realmente convidar para vocês o melhor uso dele é para vocês todos é para a Guiné-Bissau de tranquilidade silêncio senhor representante presidente da Guiné-Bissau silêncio senhora alta comissária para a Covid-19 silêncio senhor secretário de estado de orçamento silêncio senhores inventores ou inovadores aqui presentes caros convidados silêncio é com imenso prazer que me encontro aqui para representar a associação de inentes para promoção de invenção e inovação a GPI no lançamento do laboratório de aceleração e intervenho na qualidade do presidente desta associação gostaria ainda de aproveitar esta ocasião para transmitir as cordas de salvação da GPI a toda a equipa do laboratório e desejar-vos muito sucesso no vosso trabalho silêncio a associação guinense para promoção de invenção e inovação a GPI foi criada em 13 de maio de 2010 emissão e é uma pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública a partir da área dotada de personalidade jurídica e de autonomia financeira administrativa patrimonial que se regerá pelos presentes estatutos e demais de ação aplicável é uma organização aberta aos inventores inovadores guineses e estrangeiros presidente na Guiné-Missão assim como todas as pessoas físicas e morais interessadas na promoção da invenção e inovação no país e tem como objetivo de promover informar e sensibilizar as autoridades locais e geografia para se engajarem na promoção e desenvolvimento da criatividade guineense e chilenses a invenção ou a inovação que pode ser um produto ou um processo que constitui uma forma de fazer alguma coisa ou oferece uma solução técnica nova para um problema e é um direito exclusivo é concedida uma patente a legislação autórdica o direito de exploração comercial exclusiva à pessoa ou à empresa que tenha a patente concedida serve como garantia de que todo o esforço e o tempo dedicado da pessoa ou da empresa na criação de um novo produto ou forma de uso serão recompensados ainda impedir as pessoas ou empresas contorrentes façam ou ofereçam algo idêntico ou até mesmo que possa ser equivalente a chinesse permite-me antes de terminar o meu propósito realçar as importâncias dos laboratórios de aceleração os laboratórios são importantes porque entendem que a resposta do desenvolvimento está na mão dos inovadores locais pessoas que entendem o contexto cotidiano do país a resposta para o desenvolvimento não precisa ser em grande escala pequenas inovações que trazem valor público podem fazer uma grande diferença na vida da comunidade é importante que esta iniciativa tenha chegado à inibição para permitir que a mudança venha de solução acidente de forma sustentável e liderada por quem tem o interesse do desenvolvimento do coração e é por isso que a IGPI estará disposta a entabular parceria com o laboratório na promoção de pequenas diversões que podem desenvolver aliás a comunidade muito obrigado chegando ao fim deste importante evento que marca o lançamento oficial do laboratório de aceleração na QD Pissau um ato que retrata a inovação jovem e aceleração tenho a subida honra de convidar a redatora Magda Arvalho alta comissária para a COVID-19 a proceder o encerramento do evento um laboratório de aceleração de ideias inovadoras para o desenvolvimento impulsionado pelo que move e levando assim a minha missão a entrar na lista dos 90 países que fazem parte de 114 países que fazem parte agora do mapa global destes laboratórios de aceleração eu penso que a Guiné-Missau a partir de hoje faça a ter uma ferramenta muito importante que nos vai permitir se nós soubermos explorar positivamente e utilizar devidamente acelerar a nossa marcha para o desenvolvimento o que não falta na Guiné-Missau são ideias criativas ideias inovadoras jovens com uma capacidade enorme de procurar formas alternativas e até muito arrojadas de pensar o desenvolvimento de propor soluções a problemas locais eu penso que esta oportunidade do laboratório de aceleração vai permitir que essas ideias que nós temos na nossa sociedade no seio da cavada jovem e também dos menos jovens possa avançar possa propulsionar o nosso desenvolvimento eu falei de algumas inovações que o desafio da pandemia de Covid nos permitiu avançar a digitalização dos processos clínicos e laboratoriais para a Covid-19 que implementamos em colaboração com o laboratório de biologia molecular da Universidade de Jean-Pierre com o Inova Lab que foi o nosso mecanismo para lá chegar falei dos drones para a saúde falei das ambulâncias e para terminar eu vou falar-vos também do trabalho que estamos a fazer com o Unido a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento que pretende trabalhar na fileira da manga porque a Guiné-Bissau é um país rico numa variedade muito grande de mangas mas a maior parte das mangas são subaproveitadas estragam-se não só exportadas o Amido vai trabalhar para fortalecer essa fileira e nesse trabalho vamos tentar produzir álcool gel através da manga porque é possível produzir álcool e estamos a trabalhar com o Unido para produzir álcool gel através da fileira da manga só para falar de mais uma educação que a pandemia da Covid trouxe para dizer que nem tudo é negativo e devemos só utilizar a nossa imaginação ter a coragem de sair da nossa zona de conforto abandonar a inércia abandonar o conformismo e encontrar soluções locais para o desenvolvimento do nosso país quero agradecer a presença de todos em nome do PNUD e dar-vos parabéns de facto ao PNUD ao senhor representante e à sua equipa vimos aqui uma equipa de palitosos jovens fiquei contente de ver duas senhoras e um senhor porque também a questão de género é importante a representante da Unicef eu recordo-nos que as crianças são as mais criativas os seres mais criativos que nós temos por isso foi umas duas horas de interação muito interessante dar-vos parabéns ao Ricardo Sá pela metade pela conquista que fez em nome da Guiné-Bissau e desejar a todos um bom resto de semana sobretudo um bom mês de dezembro aproximam-se as festas também quero aproveitar para vos desejar festas felizes e sobretudo para lançar um apelo nós temos que continuar a fazer a prevenção da Covid-19 nós não queremos voltar ao estado de emergência e para isso nós estamos aqui num espaço fechado e é muito bom que cada um tenha mantido as suas máscaras vamos continuar a prevenção e continuar na luta contra a Covid-19 um bem-haja a todos os meus parabéns mais uma vez ao PNUD e que no próximo ano daqui a seis meses haja muitas ideias para este laboratório de aceleração muito obrigada Aplausos Aplausos